nos dando essa rica oportunidade nessa tarde aqui na casa da irmã Celina em nome de Jesus, falando o amor de nosso Pai eterno, em nome do Senhor que Ele merece, meus irmãos, em nome de Jesus porque eu tenho que bem dizer que graças a Deus a gente não tem como agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e nós estamos vivos Deus está trazendo a nossa vida com paz, saúde, felicidade com todos nós certo que aparecem problemas na vida de nós, nossas vidas mas isso aí é coisas que Deus sabe dar e sabe retirar em nome de Jesus, eu acredito que Ele é quem é o dono do poder e dá o que nós precisamos aleluia a Deus graças a Deus, eu não tenho como agradecer a Deus, meu irmão, porque Deus vem fazendo a nossa vida na minha vida e na vida de mais que preciso em nome de Senhor graças a Deus pra mim é uma maravilha eu estar servindo esse Deus poderoso pra mim é um bom tesouro na minha vida, graças a Deus então aquela coisa, meus irmãos nós temos que servir esse Deus e temos que fazer conta dele aleluia a Jesus temos que fazer de conta que é gente, né meu irmão tem que dar uma colaboração e Deus me suplecer com o poder dele em nome de Jesus graças a Deus eu mesmo eu me sinto bem graças a Deus eu estar servindo esse Deus é certo que às vezes o adversário fala ah, você não é crente você não é isso, aquilo, outro mas isso, aquilo ali, meus irmãos ninguém vai se desenvolver não vai se envolver com o negócio do povo com o negócio do mundo porque aquilo ali o mundo não quer ver felicidade sua quer ver a transmissão quer ver a bagaceira glória a Deus se você tem o seu Deus no teu coração fique com o filho fique com o filho mesmo só fala o que faz a pressa pra Deus pra ele pede a pressa pra ele que Deus te promete aleluia a Jesus no que você quer olá boa tarde graças a Deus eu mesmo eu te digo a verdade certo que eu não vou dizer que eu seja santo mas em nome de Jesus eu estou fazendo o que meu coração está pedindo é servindo esse Deus poderoso em nome de Jesus fazendo algo que Deus precisa que Deus quer que seja o caminho da nossa vida melhor em nome do Senhor que isso é o que eu quero em nome do meu Pai amado em nome de Jesus graças a Deus glória a Deus aleluia que é o nosso Deus que é o Pai de nós todos quem sabe do nosso coração quem sabe do nosso andar de todas as coisas ele também sabe em nome de Jesus graças a Deus eu me sinto muito feliz graças a Deus que Deus abençoe que Deus comove no coração de cada um dos nossos dos servos dele dos visitantes que aqui se encontram em nome de Jesus que Deus trabalhe na vida de cada um em nome de Jesus que Deus e eles sempre veem o que que Deus depende com nós glória a Deus aleluia nós temos que fazer a nossa parte meus irmãos nós temos que fazer nossos esforços em nome do Senhor que é pra nós dar uma boa progredita pra cada um de nós em nome de Jesus graças a Deus eu agradeço muito essa rica oportunidade tá bom meu irmão amém